Estou aqui com o Missa, que é do diretor zonal do PSDB de Santo Amaro e vai dar um recado a respeito da convenção do PSDB. Qual o recado, Missa? Bom, tucanos e tucanas, é uma satisfação estar falando com vocês e para vocês dessa grande festa que será realizada no dia 24 de julho, agora na Fê Comércio. Estamos convocando todos os filiados do PSDB para estarmos juntos nessa grande festa. E mais do que isso, você que é delegado e delegado suplente do seu diretor zonal, venha conosco, venha votar na chapa que está homologando o nosso candidato, o nosso pré-candidato, João Dória. Juntos estaremos fazendo uma grande festa e arrancando para que os 45 dias úteis de campanha seja de grande festa, de grande conquista e que podemos levar João Dória ao segundo turno e assim disputar todos juntos e levar ele ao nosso prefeito de São Paulo. Um grande abraço para vocês todos e estaremos lá, dia 24, na Fê Comércio, a partir das 9 horas. Saudações, tucanos e um grande abraço a todos. Legal, e até as 15, né? Das 9 às 15. A festa continua. Um grande abraço. Acelerando todo mundo lá. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.